Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, Comissão de Educação realiza audiência pública para discutir protocolos para casos de profissionais com Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde lança manual com planejamento para a volta às aulas. A ideia do manual é que ele seja um documento normativo, onde contém as principais orientações para o retorno seguro. Carnaval Carioca é adiado. Não saia daí, a gente volta já. Música Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? Quatro emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse camara.leg.br barra rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre audiência pública realizada pela Comissão de Educação. O objetivo foi discutir quais os protocolos que serão usados pela Secretaria Municipal de Educação, caso algum profissional da área teste positivo para Covid-19. A audiência pública convocada pela Comissão de Educação foi um pedido de várias entidades ligadas aos profissionais da área. O objetivo era discutir um protocolo a ser adotado pela Secretaria Municipal de Educação para os casos identificados de Covid-19 nas escolas. Como apontávamos, e por isso mesmo aprovamos a greve em defesa da vida contra a convocação, o retorno das atividades presenciais, é importante deixar bem claro que as atividades online para manutenção de vínculos, elas permanecem, elas permaneceram. Esse retorno, ele se deu sem, inclusive, com o estabelecimento dos procedimentos falados aqui pela SME. Muitas escolas foram abertas e sujas e permaneceram sujas durante mais de uma semana. Muitas escolas permanecem sem ter o protocolo sanitário atendido. Nós temos problemas graves de escolas cujos diretores, alguns funcionários, permanecem dentro do espaço escolar sem utilizar máscaras. Ou seja, sem obedecer estritamente a um protocolo que não é um protocolo individual. O protocolo não é de decisão de cada um. É um protocolo que deve ser respeitado por todos os profissionais. E, nesse sentido, nós fomos recebendo, desde o dia, desde a semana seguinte ao dia 11 de agosto, várias notícias, algumas comprovadas, outras não, de adoecimento de profissionais que voltaram a trabalhar e falecimento de profissionais que voltaram a trabalhar. O representante do Sindicato dos Professores no município do Rio confirmou a existência de um caso de covid em uma escola particular e lamentou que alguns colégios vêm descumprindo a decisão judicial. Há uma decisão judicial, há uma liminar que determina o não funcionamento das escolas no município do Rio de Janeiro. Sejam elas municipais, públicas, sejam elas da rede privada. Há escolas que estão desrespeitando a ordem judicial da rede privada e estão abrindo. Não é um número muito grande, não é um número muito grande, mas estão abrindo. Já tivemos escolas que apresentaram crianças e funcionários com a covid sendo testada e detectada. Escolas essas de elite, escolas da zona sul, escolas essas que não informaram a ninguém da comunidade e não informaram a ninguém da sociedade que havia um caso ou outro dentro da sua instituição de covid. somente a denúncia dos profissionais de educação, dos professores ao cinto e somente ao cinto para o divulgar para a sociedade que essa escola apresentou uma criança com, infelizmente, covid, é que a escola se manifestou dizendo que, apesar de ter identificado a criança com covid, tudo estava tranquilo porque os protocolos foram seguidos e as aulas iriam continuar normalmente. Já o representante do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação apresentou uma denúncia sobre o funcionamento do colégio militar. Há uma escola que está aberta, uma escola pública que está aberta no Rio de Janeiro, com 1.700 alunos, com mais de 200, 300 funcionários, sendo eles servidores do Exército ou servidores civis, como eu. E essa escola está funcionando, apesar de ações judiciais que tentam fazer com que ela não abra as portas. Nós, professores e servidores do Colégio Militar do Rio de Janeiro, desde março, depois de uma semana de pandemia, nós já estávamos trabalhando em pleno vapor o ensino remoto. Nosso colégio e o sistema militar, o sistema do Colégio Militar do Brasil, foi o que mais rapidamente se adaptou ao ensino remoto. Desde então, nós temos trabalhado de forma de um trabalho triplicado, como já foi mencionado aqui, colocando no ar material didático, atendendo estudantes, nos reunindo e avaliando nossos alunos como se em salas estivéssemos. O ensino continua. É claro, há uma perda bastante grande no conteúdo que se consegue fazer no ensino virtual, ainda mais no ensino remoto, feito às pressas, sem uma adaptação, mantendo padrões que tinham sido todos preparados para uma escola presencial. A Secretaria Municipal de Educação apresentou um aplicativo para avisos de casos suspeitos ou confirmados de Covid entre alunos e profissionais de educação. A subsecretária municipal, Regiane Pereira, reafirmou que não há data para o retorno das aulas nas escolas municipais e disse que a preocupação é com a vida. A orientação que sai daqui da Secretaria, da Secretaria Talma, a gente vem se reunindo. Isabel participou há pouco tempo conosco numa reunião com o sindicato. A todo tempo a gente vem discutindo propostas pedagógicas, acaba esbarrando no protocolo sanitário. Mas a todo tempo a nossa orientação aqui é que a gente siga rigorosamente as orientações dos protocolos sanitários. rigorosamente, em nenhum momento, ninguém, ninguém... A gente teve que abrir as escolas porque as escolas precisavam de um cuidado para quando for aberta, que a gente não tem, não tem, a gente não fala em retorno, a gente está planejando o retorno pedagógico de forma exaustivamente discutiva, fazendo rodas de conversa com todos os nossos pais, apresentando discussões. Então nós precisávamos abrir com aqueles que não oferecessem nenhum risco naquelas unidades em que, por acaso, ninguém pudesse ir. O defensor público, Rodrigo Azambuja, se mostrou surpreso com a quantidade de escolas que estão desobedecendo à ordem judicial. Mas é assim, é inadmissível imaginar que estabelecimentos de ensino que se propõem a ser espaços para preparar nossos meninos e meninas para o exercício da cidadania, que esse é um dos fundamentos do direito à educação, conforme previsão lá na Constituição, ignorarem por completo e preferirem, então, dizer para os alunos que decisão judicial não vale e que o que vale é o que é a minha vontade, contribuindo, então, para uma completa insegurança social e para esses tipos de comportamento de autotutela, o que é, de fato, inadmissível. E a gente precisa, então, pontuar e rechaçar esse tipo de comportamento. Que crianças e o que nós estamos mostrando para as nossas crianças? Além dos membros da Comissão de Educação, outros parlamentares participaram da audiência. Vice-presidente da Comissão, o vereador Tarsísio Mota lembrou que o protocolo para casos de Covid é apenas o primeiro passo e que as medidas de prevenção diante dos testes positivos precisam ser mais claras. 51 casos de Covid entre professores já foram registrados desde que as escolas foram reabertas. O governo estadual estabeleceu que as aulas presenciais da rede pública voltam a partir do dia 5 de outubro, nas regiões com baixo risco de contaminação. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde lançou um manual com medidas de prevenção contra o coronavírus. Sobre esse material, a repórter Luciana Cabizieri conversou com Alexandre Chiep, que é médico infectologista da Secretaria. Depois de confirmada a volta às aulas na rede estadual de ensino para o próximo dia 5 de outubro, a Secretaria de Saúde lança manual virtual com critérios para uma volta às aulas mais segura. Sobre esse assunto, eu converso com o médico sanitarista da Secretaria de Saúde, Alexandre Chiep. Esse manual que foi elaborado para essa volta às aulas nas escolas do Estado, quais são as principais orientações desse manual? A ideia do manual é que ele seja um documento normativo, onde contém as principais orientações para o retorno seguro. desde, por exemplo, a questão do distanciamento entre os alunos, até como deve, por exemplo, ser organizado um espaço, como deve ser a questão da refrigeração ou da eração dos ambientes. Enfim, é um documento normativo. A ideia é que ele sirva de base para a construção dos planos das escolas. Cada escola, então, deveria montar um grupo gestor que, com base nessas orientações contidas no documento, adequasse elas à realidade de cada escola. Agora, Alexandre, o manual é virtual. Por que essa opção? É porque a gente ganha agilidade e, ao mesmo tempo, no fato de ser uma doença muito nova, obviamente, a cada dia surgem novas evidências. Então, até para a gente poder ter mais agilidade na atualização de eventuais informações novas ou diretrizes novas, esse documento está lá disponível de forma virtual para que a gente tenha agilidade, tanto na disponibilização da informação como na atualização dela. Agora, Alexandre, como identificar casos de pessoas que possam estar com sintomas da Covid-19? Acredito que esse manual traga aí essas orientações. Como você falou, cada escola vai adotar suas medidas a partir de um grupo de trabalho. Mas quais os critérios que traz esse manual para identificar pessoas com sintomas da doença? Pois é, ele leva como base os documentos já existentes em vigilância do Ministério da Saúde. Então, se você for analisar hoje o que é um caso suspeito de Covid-19, esse talvez seja um dos principais problemas iniciais, porque qualquer pessoa com sinais e sintomas inespecíficos, como febre, dor no corpo, ou sinais e sintomas respiratórios, é um caso suspeito de Covid-19 nesse momento. Então, é preciso também que haja, além da elaboração desse plano de ação por cada escola, que haja uma boa integração com a Secretaria de Saúde local, para que qualquer caso suspeito seja imediatamente investigado, testado e que eventuais contactantes dessa pessoa também sejam investigadas. Exatamente para quê? Caso aconteça uma suspeita de um surto, ele seja imediatamente identificado e as medidas de mitigação também sejam implementadas. A ideia é que, a partir de um caso, a gente não tenha outros casos secundários ou minimize a chance de novos casos. Por isso, é importantíssima essa integração qual é a saúde local que vai ser responsável por fazer esse processo de investigação. Agora, Alexandre, como é que fica a situação de profissionais das escolas, como, por exemplo, os profissionais que atuam nos refeitórios, nas bibliotecas? Como é que fica? Tem algum critério específico para esses profissionais? Tem, sim. Tem algum critério específico? O documento vai desde coisas simples, por exemplo, será que o bebedouro deve funcionar? Enfim, até a disponibilização da questão do álcool gel, de como deve ser a lavagem das mãos, até a observação de como deve ser a lavagem das mãos, e quais cuidados eles devem ter, por exemplo, no preparo de alimentos. Então, volto a dizer, é importante que não seja um documento, somente um documento esteja ali para consulta. O maior que a elaboração desse plano de ação, a capacitação desses profissionais, desses colaboradores que trabalham nas escolas, a capacitação dos profissionais de limpeza, por exemplo, que o manual diz, por exemplo, como as superfícies devem ser limpas, em que periodicidade, mas a gente tem que garantir que isso aconteça de forma adequada. Então, ter um grupo que monitore isso e, ao mesmo tempo, capacite esses profissionais é fundamental para que isso saia do papel e, na prática, efetivamente aconteça. Não há previsão sobre a volta das aulas presenciais na rede municipal. Em relação ao ensino particular, há uma decisão da Justiça que suspendeu a reabertura das escolas. A gente anunciou aqui no Câmara Rio Notícias que a CEDAI ia fazer manutenção preventiva na estação de tratamento do Guandu. O trabalho demorou mais do que o previsto e alguns bairros já estão com problemas de abastecimento. Moradores dos bairros de Campo Grande, Padre Miguel, Anchieta, Barros Filhos, Costa Barros e Engenho Novo relataram problemas de abastecimento. O mesmo drama viveu quem mora em São João de Meriti e Nova Iguaçu, municípios da Baixada Fluminense. Em nota, a CEDAI informou que um vazamento na elevatória do Lameirão prejudicou o abastecimento no Rio e parte da Baixada Fluminense. Como as bombas estão localizadas a 64 metros de profundidade, há uma maior complexidade na realização do reparo. A empresa explicou ainda que os técnicos de manutenção receberam a visita de representantes do Ministério Público. Os promotores investigam a crise provocada pela geosmina, deflagrada no começo deste ano, quando a água que chegava às casas tinha cheiro e gosto de terra. E você vai ver no próximo bloco os desfiles das escolas de samba e as apresentações dos blocos de rua estão suspensos. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa, no lugar certo, faz as coisas acontecerem. Em 2020, teremos eleições municipais. E antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção! Ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o Estado ou o país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com o auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? O PROCON está fiscalizando sete universidades para saber se estão cumprindo a lei que determina o desconto nas mensalidades das instituições de ensino durante a pandemia da Covid-19. São elas, IBMR, PUC, Unig, Faixa, Souza Marques, Castelo Branco e Cândido Mendes. Desde a suspensão das aulas, no dia 16 de março, a autarquia já recebeu mais de 750 demandas. Apenas a faixa apresentou aos fiscais documentos comprovando os descontos. As demais instituições têm um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos. As reclamações podem ser feitas pelo site procononline.rj.gov.br. Agora vamos falar sobre Carnaval. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro decidiu adiar os desfiles do Grupo Especial. Ainda não há uma data definida para a realização do evento. Os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial e da Série A foram suspensos por tempo indeterminado. A Liesa comunicou que a sentença de julho estava mantida. Hoje, no momento, nós sabemos que o evento de grande aglomeração não está permitido. E sabendo que também até fevereiro não deverá ocorrer em função do que se desenha nesse momento. Então, também as escolas não teriam, a partir de agora, mais prazo para definir isso lá na frente. Então, ao invés de cancelar, nós estamos tentando adiar para que haja alternativa de um evento festivo, se for possível haver comemoração. No momento, não é momento de comemoração alguma. A RioTour considerou a medida soberana e coerente dentro do cenário de pandemia de Covid-19. No entanto, especialistas em Carnaval lamentam que a decisão não seja definitiva. Cancelar o desfile de 2021 é uma medida óbvia. Ninguém tinha nenhuma ilusão de que, com o cenário da pandemia ainda que nós vivemos, com um altíssimo número de casos e de óbitos, fosse possível que 3 mil pessoas por escola e mais 70 mil espectadores se aglomerassem na Marquês de Sapucaí para a grande festa popular brasileira. O cancelamento, aliás, a primeira vez em que o desfile não vai acontecer desde que ele foi inventado, em 1932, esse cancelamento era óbvio. O problema é o resto. A minha observação na força dessa decisão é o fato de não ter adiado já para 2022. Tem muita gente do Carnaval que defende o Carnaval de meio de ano. Eu sou contra. Sou contra por quê? Porque quem invade o calendário junino, a gente tem que respeitar o calendário junino. As festas juninas são uma tradição brasileira, inclusive no Rio de Janeiro. E o Carnaval não tem esse direito de invadir um calendário que não é dele. O calendário dele é fevereiro. Por isso, eu entendo que o adiamento para 2022 seria a melhor decisão. Pela primeira vez em 36 anos, desde que foi inaugurada, a Passarela do Samba vai passar o mês de fevereiro em silêncio. Mas o Carnaval do Rio já foi adiado outras duas vezes. Na primeira, em 1892, durante o governo Marechal Floriano Peixoto, a justificativa, em pleno século XIX, era de que o verão ajudava a propagar epidemias. Na época, as condições sanitárias e de higiene deixavam a desejar. Na outra ocasião, em 1912, a morte do Barão do Rio Branco levou o presidente Hermes da Fonseca a suspender a folia porque, segundo ele, o povo estava em choque com o falecimento do nobre. Em ambas oportunidades, o Rio de Janeiro acabou promovendo dois carnavais em cada ano. O vazio na avenida afeta muitas indústrias. Além dos postos de trabalho gerados pelas escolas de samba durante todo o ano para centenas de costureiras, carpinteiros, ferreiros e outros profissionais que trabalham na elaboração de fantasias e carros alegóricos para os setores de turismo, entretenimento, audiovisual, gastronomia, bebidas e instrumentos musicais, o desfile na Marquês de Sapucaí é a principal agenda do ano. Somente em 2019, a Prefeitura do Rio calculou a movimentação financeira do carnaval em torno de 4 bilhões de reais. A cidade recebeu mais de 2 milhões de turistas, A rede hoteleira atingiu quase 100% de ocupação e 10 milhões de pessoas circularam pelas ruas, consumindo e se divertindo. Foram vendidos 61 mil ingressos nos dias do Grupo Especial, incluindo o Sábado das Campeãs, e cerca de 75 mil pessoas assistiram o desfile da Série A. Na terça-feira gorda, 15 mil espectadores prestigiaram as escolas mirins. Um milhão e meio de pessoas atuam nos restaurantes e bares que atendem o público da passarela. A Liga Independente das Escolas de Samba, para usar uma frase comum aos sambistas, parece até cachorro que caiu do caminhão de mudança. Está perdidinha. Não sabe como fazer, primeiro, para socorrer os trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval, milhares de pessoas, milhares de famílias que vivem dessa indústria e estão ao desamparo. Estão ao Léo esperando um socorro que só tem chegado em cestas básicas de projetos sociais voluntários. A Alieza não conseguiu ainda criar uma alternativa para socorrer essas pessoas e para socorrer as próprias grifes do nosso carnaval. As escolas de samba, elas hoje estão encerradas num gueto. Elas não participam da vida da cidade fora da temporada carnavalesca. Sem o carnaval, elas vão desaparecer mais ainda. E isso pode ser fatal até para a sobrevivência delas nos próximos anos. É necessário que alguém pense em medidas urgentes para que as escolas estejam representadas no período do carnaval e ao longo desse ano de 2021, no qual a gente ainda deve ficar aí com pelo menos metade dele comprometido com as questões da pandemia. O impacto é monstruoso. A cadeia produtiva do carnaval é muito grande. E é uma cadeia invisível. As pessoas veem aquela festa na Avenida Marquês de Sapucaí, ficam encantadas, maravilhadas, e não entendem, não conseguem enxergar o exército que tem por trás da montagem daquilo tudo. É uma coisa colossal. São profissionais na cadeia direta e indireta. Tem gente que trabalha na cidade do samba, tem gente que trabalha diretamente com as escolas de samba, mas tem os fornecedores, tem os sublocados, tem muita gente que presta serviço paralelamente, de forma lateral ao carnaval. Tem gente que não está conseguindo pagar a pensão alimentícia, está com ordem de prisão já expedida. Tem gente que está com ordem de despejo porque não consegue pagar o aluguel. Tem gente de nome do samba, gente de nome que está devolvendo apartamento porque não está conseguindo pagar financiamento de imóvel. Não serão apenas os desfiles suspensos. O Fórum Carioca de Blocos, que é formado pelos principais blocos de rua da cidade, também decidiu adiar suas atividades. Eles vão aguardar a vacina contra a Covid-19 e a imunização da população. São quase 6 milhões de cariocas esperando ansiosamente pelo fim da pandemia, ou pelo menos por uma vacina. Esta foi a quantidade de pessoas que saíram nos blocos do carnaval no Rio em 2020, segundo um levantamento da prefeitura. Com a crise sanitária, o carnaval pode ser adiado ou até não acontecer, deixando frustrados os integrantes dos 453 blocos autorizados a desfilar na cidade. A presidente da Sebastiana, a liga que reúne 11 blocos na cidade do Rio, também se diz contra o carnaval, sem vacina e imunização da população. Nós já havíamos anunciado em julho que nós não faríamos sem a vacina. Já era um consenso entre Sebastiana, outras associações, outros blocos grandes, como Bola Preta, Monobloco. Já havia tido uma conversa interna nossa, em que a gente já definia, fazia uma definição de que sem carnaval, mais, desculpa, sem vacina, e sem a vacinação da população, a gente não teria como avançar. Carnaval é mistura de gente, de aglomeração, né? É aquela festa de encontro. Então, não tem como fazer carnaval, você não tem segurança para que esse encontro seja promovido. Isso a gente já tinha decidido. Hoje, com o anúncio ontem à noite da Liesa, de que as escolas de samba vão seguir a mesma coisa, em relação à data de fevereiro, eu entendo que todo mundo está pensando da mesma forma. Uma questão de, claro que a cidade vai sofrer muito, claro que a cidade vai sentir muito, mas também é uma forma de responsabilidade de quem faz carnaval com a cidade, com a própria população. Então, esse consenso, eu acho que marca uma posição muito sólida de todo mundo, muito coerente, muito responsável, mas não significa que a gente já tenha uma resposta para a pergunta seguinte, que é, pode ter carnaval em 2021? A gente ainda não sabe. A Sebastiana, que reúne blocos da Zona Sul, de Santa Tereza e do Centro do Rio, já agendou uma reunião com a Fundação Oswaldo Cruz para conseguir mais informações e uma perspectiva sobre o que pode acontecer em 2021. A associação também teve dois encontros importantes. Um com a comissão de carnaval aqui da Câmara de Vereadores do Rio e um outro com o Ministério Público Estadual. A RioTur também estava presente. E segundo os representantes dos blocos, as autoridades concordam que não pode haver carnaval sem segurança sanitária. Tanto a RioTur quanto o Ministério Público, eles nos apoiam na decisão de não fazer carnaval se não houver condição de saúde. Então, e todo mundo, de novo, todo mundo acha que é a mesma coisa. Agora, não tem uma decisão em relação a um plano, uma data nova, quando vai ser possível, se vai ser possível, como vai ser possível, adiantar, por exemplo, alguns passos daquilo que seria a organização para 2021. Sem uma data, sem saber o que vai acontecer, parece que está todo mundo imobilizado, está todo mundo sem direção. Para completar, a gente já tem uma eleição no meio do caminho. Ninguém sabe quem vai ocupar essas cadeiras no ano que vem. Então, são muitas peças no tabuleiro do jogo do carnaval que ainda vão se mover. Claro que a principal peça é a questão, realmente, da pandemia. É essa que está comandando tudo. Eu acho que, para a gente tomar uma decisão mais acertada sobre uma possível transferência de data para o meio do ano, ou para junho, enfim, a gente só vai conseguir fazer ali no final de novembro, porque talvez, nesse momento, os órgãos de saúde tenham uma resposta mais clara sobre perspectivas. Nós já pedimos, né, Sebastiano, uma conversa com a Fiocruz. Então, já agendamos uma conversa, deve acontecer nos próximos 10 dias, para que a Fiocruz, os técnicos, nos tragam uma perspectiva, assim, o que a gente pode esperar, o que é possível. Porque está muito difícil a gente tomar alguma decisão. Quanto tempo vocês precisariam para se programar, para colocar os blocos na rua? Bom, os blocos, eles têm uma dinâmica diferente das escolas de samba, né? Então, para nós, é mais fácil a gente tomar essa decisão um pouco mais perto. A gente precisaria... Eu vou falar dos blocos, não estou falando da RioTour. Os blocos, assim, se a gente tem a certeza de que a gente tem patrocínio, que a gente tem a prefeitura junto, em um mês, a gente organiza um carnaval. O nosso carnaval é muito mais simples, as contratações, elas são mais simples, a formatação desse carnaval é muito mais simples. Então, reservar o carro de som, reservar a nossa bateria, ligar para os músicos, e o carnaval está meio que feito, está meio que pronto, né? Porque cada um vai fantasiado do jeito que quer, não tem uma preparação, como no caso da escola de samba, que você tem todo um processo, todo um cronograma, um calendário, de construção de fantasia, de alegoria e tal. Para nós é mais simples. Mas não é só o tempo de preparação do bloco. O tempo de preparação dos blocos pode ser mais curto, mas a prefeitura parece que precisa de, no mínimo, três meses para poder fazer uma preparação da cidade, dos órgãos públicos e tal. Então, eu acho que o deadline para a gente poder, para a prefeitura trabalhar em conjunto com a gente, seria a gente ter uma situação muito clara em fevereiro, para daí, então, fazer alguma coisa em julho. Um outro problema. Como conseguir dinheiro se a verba vem de eventos que estão suspensos, já que a ordem é evitar aglomerações? Esse é um problema a mais, né? Nós não temos o tempo, nós não temos como. Muitos blocos que não têm patrocínio, eles conseguem fazer os seus desfiles porque eles fazem diversos eventos ao longo do ano. Feijoada, lançamento de camiseta, festa, enfim, uma série de eventos que vão possibilitando formar um caixa. Isso já está bastante comprometido, né? Muito comprometido. É verdade que a gente, se a gente precisar fazer um carnaval mais enxuto, a gente também faz, porque o carnaval de rua, ele também dá essa margem. Não podemos sair com 100 ritmistas, vamos sair com 20. Não podemos ter um carro de som gigantesco, então vamos para um carro menor. Então, assim, o carnaval de rua, ele tem essa flexibilidade, como ele não cumpre regra, ele não tem disputa, ele não está nesse lugar, então a gente também pode acomodar para coisas menores. Mas é muito difícil, muito difícil fazer o carnaval, seja ele de que tamanho for, se não houver o patrocínio, e no momento ninguém está fazendo nada, ninguém está conseguindo fazer nada. A gente dependeria necessariamente da ajuda do poder público, aí da prefeitura, do estado, com editais de fomento, de incentivo ao carnaval, aos profissionais do carnaval e aos blocos, e a gente dependeria, então, da boa vontade das marcas de investirem no carnaval, mesmo que a gente tenha que fazer num prazo mais acelerado. Tudo isso também ainda é uma incógnita. Mas vocês já começaram a conversar com patrocinadores sobre essa possibilidade? Já, já começamos a conversar com os patrocinadores sobre essa possibilidade, mas os patrocinadores, assim como nós, eles só vão tomar decisões na medida em que haja uma definição oficial da prefeitura em relação ao carnaval. Se isso não acontecer, e completamente embasado pelos órgãos públicos, então, se isso não acontece, os patrocinadores também não avançam. Uma situação muito parecida aconteceu há 101 anos. O Rio, então capital do Brasil, tinha passado pela pandemia da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo e pelo menos 15 mil na cidade. O vírus chegou aqui em setembro de 1918 e provocou um caos na cidade até dezembro do mesmo ano. Corpos eram deixados nas calçadas. Mas assim como chegou, a gripe espanhola foi embora subitamente, deixando a população imunizada. Em março de 1919, de acordo com historiadores, o Rio de Janeiro promoveu o maior carnaval de todos os tempos. O escritor Rui Castro chama de o carnaval da revanche. Foi uma maneira da população tirar o luto e as marcas deixadas pela gripe espanhola. Hoje, a esperança é a mesma. O desejo de ir para a rua, de celebrar, de festejar, de festejar a vida, de poder voltar à normalidade, eu acho que está tão represado esse desejo que na hora que a gente puder fazer isso, seja no carnaval, as rodas de samba, eu acho que isso vai acontecer de uma forma muito efusiva. Eu acho que vai ser um momento de muita celebração. Então, acredito que a gente vai ter uma repetição aí do carnaval de 1919, eu acho que com muita entrega, com muita efervescência, com muito desejo de festejar. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui e acompanha as nossas programações nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Legenda Adriana Zanotto